Oi pessoal, tudo bem? Então eu vou dar uma dica pra vocês fazerem ferramentas como essas palhetas de metal caseiras, ok? Eu posso usar uma latinha, essa aqui é uma latinha, se tiver alguém aí que tenha um pai ou um avô que ainda use cera pra sapato, né? É uma caixinha daquelas de cera que eu usei pra recortar com uma tesoura de alavanca pra cortar metal. Essa tesoura eu usei pra desenhar ela aqui, eu posso inclusive se quiser fazer um gabarito do que eu quero. Primeiro eu fiz, recortei a tampa aqui, fiz esses chanfros pra melhorar, depois dei uma martelada aqui e fui direto pra essa parte central. Eu tenho uma pequena palheta, se eu tiver uma latinha maior ela pode ser uma palheta maior. Depois eu vou usar uma lixa de metal, ok? Essas lixas de metal vão ajudar a tirar esse dentadinho aqui da ferramenta. E uma dica que eu recebi de uma amiga, a Tereza Fruitt, que ela passou, ela usava como palheta de metal essas plaquinhas dos antigos disquetes. Caso alguém tenha disquetes guardado em casa, ela também faz uma ótima função. Essa aqui deu uma arredondada, olha, deu uma lixada e arredondada também servem no lugar dessas que são compradas. Então isso vai com você. E dá pra fazer maiores, se você tiver latinhas maiores, né? Você pode aí fazer uma série de palhetas no formato que você quiser, variando, ok? Bom trabalho pra vocês!